Bom, vamos lá para mais uma aula de 2003 aqui, um assunto bem interessante aqui, vamos falar um pouquinho de perfil obrigatório, que na verdade é uma variável aí do perfil móvel, bem interessante para uso em alguns tipos de ambiente, por exemplo, lan house ou escolas, ou uma recepção, por exemplo, um micro que fica exposto, onde você não tem interesse que o usuário consiga modificar a área de trabalho. A ideia é ele modificar a área de trabalho e quando ele fecha o log off e faz log on de novo, a tela simplesmente vai voltar ao padrão, vamos lá ver como é que a gente faz isso, vou abrir meu 2003 server aqui dentro do meu virtual pc, aqui eu tenho o servidor já montado, vou logar como administrador. Vou abrir aqui o meu active direct. E vamos lá, vou criar um usuário novo para estar fazendo esse perfil, vamos criar aqui, vamos criar a paula, está criado usuário paula, vou colocar aqui que ela não pode alterar a senha e tal, opa, criar paula, antes de concluir o procedimento, o que eu vou fazer, eu vou estar criando uma pasta para estar guardando esse perfil, porque o início do perfil obrigatório é muito parecido com o perfil móvel, eu vou guardar o perfil dentro do servidor, então vou vir aqui no C2 pontos, vou criar uma pasta, vou chamar de pf underline empresa, está criada a pasta, vou compartilhar essa pasta com direito de leitura e alteração, vou remover todos aqui, vou adicionar usuários aqui, vou adicionar usuário, paula, vou colocar também o administrador para a gente poder ter acesso, o grupo administradores aqui, vou dizer que a paula tem leitura e alteração e administrador tem CT, vou vir aqui na guia segurança também, vou remover a herança para poder tirar os usuários de lá, vou retirar aqui os usuários, o administrador já está na jogada com controle total, vou adicionar também a paula, vou dar aqui direito de modificar e gravar para ela, ok, está aí uma pasta criada, nota que dentro da pasta não tem nada, no momento que eu fizer o primeiro logoff com o usuário, aqui vai ser estabelecido o perfil, mas antes eu venho no usuário, e vou colocar aqui na guia perfil, o caminho do seu perfil, que é barra a barra o nome do servidor, no meu caso servidor leandro, srv leandro, barra o nome da pasta que eu criei, pf empresa, vou dar um aplicar aqui, ok, está feito, por enquanto é o perfil móvel, vamos testar, para ver se realmente ele está móvel, para testar, vou seguir o procedimento de vir aqui no Windows XP, vou fazer o logon nessa máquina, não quero logar como Juma, eu vou logar como Palma, vou logar como Palma. Vamos lá. Vamos esperar carregar o perfil dela porque é a primeira vez. Vou criar uma configuração de tela diferente para esse usuário. Vou mandar colocar o iniciar clássico. Vou aplicar aqui um tema qualquer do Windows. Vamos colocar aqui um Windows XP. Vamos ver o famoso Windows de Teletubbies. Vamos aplicar. Vou colocar aqui como proteção de tela um campo estrelar. Vou manter o padrão aqui. Só que vou escolher um esquema de cor ao invés do azul. Vou escolher o verde oliva aqui. Em homenagem ao Palmeiras que está entregando o título para o São Paulo. Vamos dar um aplicar. Pronto. Está verdão. Vamos lá. E vou colocar um documento aqui no desktop para a gente ter um teste. Por exemplo, imagina que eu quero deixar uma instrução para o pessoal que usa. Tem aí umas instruções. Sei lá. Qualquer coisa. Imagina que eu quero deixar um documento na área de trabalho com instruções como deve ser usado na LaHouse. Está aí. E vou fazer o log off. No momento que eu fizer o log off, esse perfil vai ser salvo no servidor. Só antes de fazer o log off eu quero mostrar que o perfil ainda não está obrigatório. Vou dar um direito no meu computador de propriedade. Vou vir em avançada. Configurações aqui. E vocês vão notar que o perfil da Paula está o que? Móvel. Não está um perfil obrigatório. Está móvel. Mas eu vou tornar esse perfil obrigatório ainda. Vou fazer o log off do usuário. E vou lá no meu 2003 terminar essa configuração. Então deixei a área de trabalho do usuário do jeito que eu quero que fique para sempre. Vou chamar aqui de volta o meu 2003 servo. Nessa altura do campeonato enquanto o usuário está fazendo o log off, as informações do perfil estão sendo salvo dentro da pasta pfempresa. Olha lá. O perfil do usuário salvo no servidor. Lógico. É um perfil móvel. E agora um truquezinho. Eu vou trocar a extensão desse arquivo ntuser de .dat para .man. Simplesmente. Vou renomear. Vou tirar essa extensão .dat desse arquivo. E vou colocar .man. De mandatório. Ou obrigatório. Ou seja, o perfil ele vai... Toda vez que o usuário logar, ele vai carregar o perfil do servidor. Mas no momento do log off ele não salva esse perfil. Então toda vez que o usuário logar na máquina, ele vai ter sempre o mesmo perfil. No caso de uma escola é interessante porque o aluno pode aprender, estudar, alterar a tela e tal. Ele fechou o log off. O próximo aluno logou, volta de novo aquele perfil pré-definido anteriormente. Vamos ver se funcionou. Para testar é muito simples. Vou sair aqui do meu 2003. Vou de novo no XP. Vou fazer o logon com a Paula. Ele tem que carregar aquele perfil verde oliva e tal. Aquela configuração que eu pré-defini agora há pouco. Tranquilo. Está aí o Windows de Teletubbies. Está lá. Do jeitinho que está. Vamos checar se deu certo. Direito no meu computador. Propriedade. Avançado. Configurações. Olha lá o perfil do usuário agora como obrigatório. E nota que eu não tenho um botão alterativo para poder mudar isso para nada. Simplesmente é uma coisa definida. Vamos ver se realmente está funcionando. Para ver se está funcionando vamos tentar mudar o perfil. Nota que ao contrário de quando eu monto uma política de GPO que eu proíbo a pessoa de entrar para alterar. Aqui está tudo liberado. Eu posso simplesmente vir aqui e mudar tudo. Eu posso vir aqui na proteção de tela por exemplo e escolher encanamento. Eu posso vir aqui em aparência e trocar isso aqui para o esquema clássico do Windows. Posso vir aqui e mudar o esquema de cores por exemplo. Colocar um dia chuvoso. Posso vir aqui na área de trabalho mudar o papel de parede. Vamos colocar bolhas de sabão. Posso por exemplo criar um documento no desktop. Está aí um conteúdo qualquer só para a gente poder testar. Eu posso colocar documentos. Lembrando que meu documento faz parte do perfil do usuário. Nos meus documentos. Vamos criar qualquer coisa aqui só para testar. Vou testar. Está lá um documento qualquer. E vou fazer log off. Vou fazer log off de palma. Está lá. No momento que o usuário faz log off. Esse perfil não volta para o servidor. Ele não está salvando essas alterações lá. Então se eu logar de novo com a palma uma outra vez. Ele vai voltar aquele perfil inicial. Verde oliva. Sem documento no meu documento. Sem aquele arquivo extra que eu coloquei na área de trabalho. Olha. Voltou já. O tema tradicional do XP aí. Aquele documento que foi inserido no desktop não está mais. O esquema de cores não foi salvo. Os meus documentos lá. Vai estar limpo. Sem o documento. Então está aí. Perfil obrigatório. Um truque bem interessante de estar fazendo com o Windows 2003 Server. Para manter a área de trabalho sempre da mesma maneira. Sempre no mesmo estilo. E até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.